Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a Mediunidade. Queridos amigos, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira, estamos nós, mais uma vez, conversando sobre a mediunidade. Neste ano em que estamos comemorando os 50 anos da Rádio Rio de Janeiro, e a gente está muito feliz pela oportunidade de conversa, pela oportunidade de um entendimento, pela oportunidade de elevação. Nós tivemos, e assim com muita alegria, nós não conseguimos falar, mas pelo menos a gente sabe que as pessoas estão atentas. As pessoas estão atentas àquilo que a gente fala, as pessoas estão atentas nesse trabalho muito bonito que é a gente, vamos dizer assim, é conversar, ajudar uns aos outros, porque esse é o grande objetivo, essa é a fraternidade cristã. E esse acompanhamento é tão valioso que eu não sei se foi no Conversando sobre a Mediunidade ou se foi no estudo sobre as obras de André Luiz, em que eu falei algo errado, quer dizer, algo até que eu aprendi de alguma forma ou não aprendi, né? Aprendi de uma... ou interpretei, ou assimilei de uma forma errada. E graças a Deus, né, a nossa querida amiga mesmo, Alzira de Saquarema, eu tentei até entrar em contato com ela, mas o telefone que me foi passado, eu não consegui falar, embora tenha deixado até um recadinho e tudo, não consegui falar com ela. Que foi um dia em que eu falei sobre a questão da orquídea, que em algum momento da minha vida eu havia aprendido como saprófita, como alguém que se apoiava no trabalho, na energia do outro, né, do tronco, para ali crescer. E ela trouxe uma informação para me corrigir, graças a Deus, e que faz ser útil também, com certeza, para alguns ouvintes. Olha só. Saudações, prezados irmãos da Rádio Rio de Janeiro. Desejo fazer um esclarecimento, que gostaria fosse encaminhada a prezada irmã de Deusa Nogueira. Trata-se de uma referência que a mesma fez em estudo que eu vi pela manhã na semana passada, num dos programas que ela apresenta na emissora da Fraternidade. Indeterminado de triste sua fala, ela faz analogia usando a figura da orquídea, citando-a como planta que suga os nutrientes da árvore, como um parasita. A orquídea, aí ela vai dar a explicação certa e técnica, não é? A orquídea utiliza a árvore apenas como suporte de fixação. Suas raízes porosas possuem delicado mecanismo de retenção e deterioração de fragmentos de folhas e galhos desprendidos pela árvore, e que servem de nutrientes para ela. A água, ela absorve da chuva e do ar. Muito grata pela atenção, muita paz a todos, meu respeito e consideração a todos os abnegados, trabalhadores e voluntários da estimada rádio. Então, foi a nossa ouvinte, né? Alzira de Sacoarema, a gente agradece muito. E é essa atenção, gente, é esse carinho, é esta fraternidade que caracteriza a nossa emissora. E é sempre muito bom quando a gente passa um conceito equivocado, alguma coisa, ou que a gente entendeu mal, ou que a gente passa mal, né? Porque deve ter sido alguma coisa em termos de aproveitar o recurso do outro, né? E a gente deve ter feito essa analogia. E foi, assim, alguma coisa mal entendida, não dando uma explicação técnica, né? Dentro desse setor. E aí a companheira, com todo carinho, com todo respeito, né? Com toda atenção nos manda essa informação, a gente agradece. Eu só peço desculpas a essa companheira que eu tentei o contato, mas o telefone que eu tenho, que eu tenho aqui, né? Eu não consegui. Eu não sei se é porque é Sacoarema, mas deve ser o mesmo DDD nosso. Mas tudo bem. É informação corrigida. Vamos, então, para a nossa lição do dia de hoje, da obra Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médio Roberto Lúcio de Souza. E ele fala assim, é a lição 33, limitações em tarefa mediúnica. E ele analisa uma fala anotada em Mateus, no capítulo 3, versículo 11, que é de João Batista, que é, na verdade, aquele precursor do cristianismo, o precursor de Jesus. Ele era filho de Isabel e Zacarias, era primo de Maria de Nazaré, né? Quer dizer, Isabel era prima de Maria de Nazaré, e a diferença de idade entre eles e Jesus é pouquinha mesmo, é pouquinha. Mas quando Isabel vai visitar Maria, ela, como médium, né? Ela sente João se mover no seu ventre. E ela, então, tem a interpretação que ela, Maria, seria abençoada porque ela traria o Salvador do mundo. Esse texto é um texto bíblico, é bem interessante para a gente ler, analisar e, muitas vezes, até ver a importância da vinda de Jesus no planeta Terra. Que, muitas vezes, as coisas passam de uma forma não tão valorizadas, né? E ele fala assim, o Espírito Carlos começa a falar assim para nós. A expressividade do enviado do Senhor para abrir os caminhos foi de fundamental importância no preparo dos corações predispostos. Porque João Batista fala assim, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aquele que vem, João, primeiro o reconhecimento, mas também a humildade. porque quantas vezes, né, que a gente, e aí em tarefa mediúnica, a gente tem que estar muito atento em tarefa de grupo também, a gente entender que eu posso fazer até aqui, mas tem aquele outro companheiro que pode realizar muito mais e melhor. Ou porque tem uma bagagem maior, né, uma sensibilidade maior, um tempo maior de dedicação, vários fatores. Então, muitas vezes, a criatura deixa de fazer a sua parte porque ela acha que não faz tão bem com tanta propriedade quanto aquele outro companheiro. Quando, na verdade, o João fez da parte dele. Ele batizava com água, ele fazia as suas pregações ligadas às questões morais, à questão do comportamento, tudo isso, mas ele tinha essa consciência que viria aquele que faria muito mais e melhor que ele, né, que era Jesus. Então, é João, ele compreendendo o seu papel e conhecendo suas limitações, foi enfático em dizer de sua pequenez, reforçando a grandeza do Messias. E aqui não é uma autoestima baixa, não, é a constatação mesmo daquilo que se pode fazer. Falava também do progresso no messianato. Ele trazia a justiça no plano da reencarnação, representada pelo batismo da água. E Jesus trazia o amor através da dor cadinho retificador das criaturas, simbolizada no batismo de fogo. E aí ele continua. Fazendo a sua parte, o precursor, ciente de sua missão, deixava com fé a continuidade do crescimento da humanidade nas mãos daquele que era mais capacitado. E isso é muito importante, meus amigos. Muitas vezes, a gente prende a tarefa. A gente quer que tudo passe pelas nossas mãos. E a gente não dá chance do outro crescer. E essa oportunidade do outro crescer é característica das lideranças agregadoras. Na verdade, se fala até do líder servidor, que é aquele que está ali, muitas vezes, deixando, mantendo com a sua presença, com o seu carinho, com o seu magnetismo no trabalho, mas ele abre portas. Ele não é o dono da tarefa. E aí ele considera até pessoas que chegam com uma condição maior do que a dele em determinados setores, fazer aquilo que ele não sabe, por exemplo. E aí, naquele momento, a pessoa se desenvolve e vai fazer e vai fazer melhor. Então, esse reconhecimento, ele é fundamental quando a gente está trabalhando em equipe, com o sentimento de equipe. Então, continua o Espírito Carlos a nos falar. A lição grandiosa do Batista deve ser repassada aos trabalhos mediúnicos. Os grupos de auxílio e socorro mostram-se, muitas vezes, frustrados em suas intervenções. Alguns comentam que os irmãos atendidos saem geralmente da mesma maneira que chegaram e acreditam esse fato a um certo ar de fracasso. E aí ele fala principalmente na questão do atendimento espiritual, em que, muitas vezes, a gente, ao invés de querer atender, a gente quer converter. E a gente esquece que a vida tem segmentos, tem tratamentos, tem protocolos, tem organizações. E a gente quer a transformação do outro de todo jeito e muitas vezes a gente até fala assim, eu estou frustrado porque o Espírito não saiu melhorado. Estou frustrado porque eu não consegui convencer o Espírito. E a gente sempre fala e já falamos aqui na rádio, quantas reuniões nós assistimos. Nesse período mesmo, meus amigos, quantas lives, quantos estudos, quantos seminários, a gente assistiu, quantos livros foram lidos e aí, muitas vezes, numa simples contrariedade, na nossa vida doméstica, a gente cai, a gente perde o prumo. E olha que a gente não está conhecendo a doutrina espírita agora. Estou falando sobre o médium que já está em exercício, ele passou um tempo na casa espírita, ele estudou até chegar o momento em que ele vai para o exercício mediúnico efetivo. E mesmo assim, a gente cai muitas vezes. Por que é que então que eu vou querer que aquele espírito que traz o seu amontoado de rações, de dores, de queixas, numa conversinha de meia hora, de uma hora, ele vai mudar todo o seu ponto de vista? Não é isso, não é imposição, não é catequese, é diálogo. E no diálogo, um fala e o outro responde. É essa questão. Bem, amigos, estamos estudando aqui na Rádio em Janeiro, no programa Conversando sobre a Mediunidade, a obra Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através do médio Roberto Lúcio de Souza. E hoje, a gente está na lição 33, que fala de limitações em tarefas mediúnicas, tratando uma frase de João Batista anotada em Mateus capítulo 3, versículo 11, em que ele diz assim, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, vamos continuar. Muitos, entretanto, têm a clara noção do papel da reunião de intercâmbio. E aí, eu posso parar e perguntar assim, eu tenho a clara noção da tarefa mediúnica, da comunicação dos Espíritos comigo? Ou isso, muitas vezes, é um fato que mexe com o meu orgulho, com a vaidade, e uso até esse fato e o fenômeno como uma forma de impor o poder, de imposição de poder, de afirmação de poder. Vamos pensar. Então, ele vai falar aqui dessa noção clara e simples da reunião de intercâmbio. Quem tem essa noção, quer dizer, essas pessoas, sabe que o contato com as entidades recalcitrantes e sofredoras é necessário para o choque das vibrações, para despertamento dos desencarnados que foram vinculados ao exercício de doação por parte dos medianeiros. Então, primeiro, é um choque. O que é isso? É perispírito com perispírito. e cada um de nós possui um conteúdo diverso, não é? E é isso. É nessa mescla, é nesse contato de conteúdos diferenciados que o outro poderá sair mais ou menos beneficiado, dependendo de quem? Dependendo dos dois. É uma interdependência. E ele vai dizendo um pouquinho mais. atividade de auxílio não começa com o início da reunião medianímica nem senda ao seu encerramento. Muitos de nós, médios, trabalhadores do atendimento espiritual, a chamada desobsessão, a gente começa a ter contato com o espírito muitas vezes dias antes da reunião. só que muitas vezes estamos distraídos e não percebemos que aquilo é um contato, que aquilo é uma influenciação. Mas aí na hora do trabalho a gente percebe que o espírito já estava por ali, quer dizer, ou aquele grupo de ideias, aquele conjunto de sensações passearam pela nossa semana, pela nossa vida. e passeando viram, perceberam, experimentaram a nossa sinceridade, a nossa natureza, o sentido que a doutrina espírita, que o evangelho de Jesus tem feito e está fazendo na vida de cada um de nós. Então, ele continua, há um preparo para o atendimento. Preparo este muitas vezes abortado pela invigilância e desprecência dois componentes da reunião. O cuidado que a gente precisa ter de não se sentir médium só na hora em que eu estou na casa espírita ou só naquele momento, naquele período em que eu estou ligada a uma atividade. Eu perceber que eu sou médium 24 horas por dia, eu sou cristã 24 horas por dia, eu sou espírita 24 horas por dia. e muitos se acercarão de nós para ver se vale a pena deixar o homem velho e exercitar essa renovação, o exercício de renovação. Será que vale a pena? Já que ele, muitas vezes, é altamente sacrificial. essa situação pode explicar o porquê de não se ter um resultado mais satisfatório na idade da atividade de socorro. Os irmãos de boa vontade que buscam oferecer o melhor de si próprios a esses irmãos é importante a lembrança. se foi feito possível e mesmo assim o irmão assistido permaneceu em condição não muito boa, resta-nos a certeza de que acima de todos nós encontra-se o mestre. Pois é, né? Então, eu fui com boa vontade no trabalho, prestei atenção no preparo, ter uma vigilância relativa durante toda a semana, no dia do trabalho fiz os cuidados, aquele jejum moral, fiz as minhas leituras, as minhas preces, tive cuidado com aquilo que eu falo, com aquilo que eu leio, com o meu comportamento, fiz o esforço de chegar à casa espírita com antecedência para o trabalho e mesmo dentro da casa espírita exercer a vigilância, a disciplina íntima para não entrar em questões que podem comprometer a dignidade moral do trabalho com o espírito de fraternidade, procurando calar críticas, queixas, incompreensões e assim e sou um trabalhador regular da tarefa. Então, estou fazendo a minha parte da melhor forma possível, estou oferecendo o meu melhor, embora ainda o meu melhor não seja o ideal, mas é a minha melhor parte que eu estou oferecendo a tarefa. E aí o espírito chegou, chegou, houve o diálogo, foi recebido, tudo isso, mas ele ou ficou refratário a tudo aquilo, ou então ele não atendeu à expectativa de melhoria que a gente muitas vezes cria, o que é interessante, como nós temos facilidade em criar projeto para o outro, em colocar para o outro um programa de melhoria, de renovação, seja lá do que for, a gente é muito hábil em fazer isso, e aí quando o outro não responde do jeito que eu gostaria, a gente se sente reprovada na nossa eficiência, mas aí ele lembra, já pensamos que o trabalho é de Jesus? Já pensamos que Jesus é esse mestre querido com a responsabilidade diante de Deus, da condução do planeta, que o rebanho é dele, não é nosso? E que ele falou que das ovelhas que o pai confiou a ele nenhuma se perderia, o rebanho é dele, gente. A gente pode ser até o auxiliar do pastor, mas a gente não é o pastor não, a gente não é o dono do rebanho. Então, o dono do rebanho, ele tem um absoluto controle por toda essa movimentação que nós ainda não podemos ter. E não é para a gente ter mesmo. Então, a gente fala, olha, fiz o que pude. É aquele, é o trabalho do auxiliar de enfermagem. Ele faz aquilo que é possível, mas para a receita, para o laudo, para o ponto final, é o médico que vai fazer. É isso que ele vai falando das limitações. E ele continua falando de Jesus. Ele virá, posteriormente, arrebanhando as ovelhas desgarradas, previamente despertadas no encontro com os sinceros aprendizes do evangelho. Jesus nunca negará a ajuda aos doentes. No entanto, será imprescindível que o necessitado posicione-se de forma a recebê-la. Então, é isso, né? Tem lá o remédio. O remédio é dado. Mas aí, eu não ingiro o remédio ou tomo a porção do remédio que me interessa. Não vejo a prescrição, a postologia do remédio. Eu tomo a hora que eu quero, o dia que eu quero, quando eu sismo. e aí eu vou querer o resultado que aquele remédio apresenta? Não. Eu vou apresentar de acordo. Pode até haver uma melhoria? Pode haver, sim. Mas, está sendo proporcional o meu cuidado, a minha adequação à orientação. Assim, esse remédio do evangelho na vida de cada um de nós, gente. Ele é eficiente? É. Ele dá certo? É. Ele vai estabelecer em nós o reino de Deus? Vai. Mas, se eu quiser, se eu não quiser, se eu quiser aos pouquinhos, ou se eu quiser quando eu tenho tempo, ou só naquilo que é conveniente, essa construção demorará um tanto mais. Então, ele continua. Não nos percamos das palavras proféticas de João. não somos dignos nem capazes de agirmos como Cristo, mas podemos, certamente, doar algo de nós que descortilhe os horizontes das criaturas no caminho para a conquista da felicidade verdadeira. Então, João falou, ele batizou com água, que era o que ele podia fazer. E essa água, ensinando, assim, a questão da justiça, a questão da reencarnação, a questão da vida moral, o que ele podia fazer. Mas ele entendia que viria o outro, que batizaria com fogo, esse fogo sendo simponizado pelo amor que ele ainda não tinha. Percebendo? Ele ainda não tinha, aliás, ou que ele tinha, mas não como Jesus, não na profundidade de Jesus. Mas isso não impediu que João fizesse a sua parte. então, meus amigos, que a gente possa assim parar e ver qual é a parte que está me cabendo dentro da tarefa mediúnica. Qual é a parte do trabalho? Ah, mas o fulano faz muito bem, fulano faz tudo, tá, ele faz tudo aquilo que ele já consegue fazer e às vezes até em relação ao que ele pode, aquele tudo, aquilo que eu acho muito, não é tanto assim. mas ele faz e cada um de nós, como é que vai ficar? Vamos fazer o que eu posso? O que eu posso? Se eu só posso balizar com água, tudo bem, né? Vamos ver. Se eu só posso trabalhar a questão da reencarnação, se eu só posso ser aquele que chega mais cedo para organizar o ambiente físico, higienizar o ambiente físico, se eu só posso ser aquele que coloca a marcação da lição do dia, que coloca a cadeira no lugar e aquele outro, né, ele consegue fazer aquela tarefa que na minha cabeça é a maior, é a melhor, é a mais relevante, que eu não desista de fazer tudo aquilo que eu posso, que eu não desista de entender que o trabalho é em equipe e que jamais passe pela minha cabeça ou pelo meu sentimento, que eu sou dona de alguma coisa, de alguma tarefa. Na verdade, a tarefa é de Jesus e que eu me sinta muito feliz de ser uma servidora em sua seara. Muita paz. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade.